O fim está próximo? Faz tempo que escutamos isso, mas basta expandir a visão que enxergamos além. Depois da TV, veio a internet. E, de repente, a inteligência é até artificial. Estamos em constante transformação. Na Mauá, somos inquietos, unidos por um propósito. Atrair mentes inovadoras para superar limites. É, já faz tempo que o fim está próximo. Mas, para quem está preparado, o próximo é que está próximo. Instituto Mauá de Tecnologia. Mentes inovadoras se encontram aqui. Instituto Mauá de Tecnologia